Você está tão confuso Achando que eu te esqueci Mas ainda estou aqui Eu estou aqui Estou em silêncio Mas estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Você não está vendo Tem espinhos Mas no final todos vão ver Se você vencer Estou em silêncio Mas ainda estou agindo Eu estou te vendo E sei que estás ferido Tudo isso vai servir de experiência Estou te preparando pra ter resistência E vencer o que ninguém jamais venceu Você vai viver o que ninguém jamais viveu Você não está vendo Você não está vendo Mas eu estou agindo em seu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo Eu sou o mesmo Deus Resposta pois estou cuidando do que é teu Sempre nessa trajetória tem respinho Mas no final todos vão ver E você vai ser Nada pode separar a gente Estou contigo onde quer que vá Creia, creia Levante a cabeça Siga em frente Isso é um momento Logo vai passar Creia, creia Você não está vendo Mas eu estou agindo em seu favor Eu sei que o meu silêncio causa muita dor Mas eu estou fazendo algo novo Você é mais que vencedor Pode ficar tranquilo Eu sou o mesmo Deus Resposta pois estou cuidando do que é teu Sei que nessa trajetória tem respinho Mas no final todos vão ver Mas no final todos vão ver Que você venceu Sei que nessa trajetória tem respinho Mas no final todos vão ver Que você venceu Que você venceu Que você venceu Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade E aí